Um monte de gente veio me pedir aqui para que eu assistisse e comentasse um vídeo recente no canal do MBL. O vídeo se chama A Direita Terraplanista e faz parte de uma série deles lá que é Ficheiro MBL. E eu sinceramente não acreditei no que eu vi. É um vídeo basicamente mostrando as incontáveis trilhas conspiratórias que a direita insana brasileira, delirante, reproduz e compartilha na internet. E ali você vê principalmente um ataque ao Olavo de Carvalho, que é a figura mais proeminente da extrema-direita brasileira, é o que mais propaga fake news, que mais propaga trilhas conspiratórias, que mais propaga sandices, como a clássica, que todo mundo conhece já, que a Pepsi usa células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes, que já virou um meme, já virou uma piada, mas não é a única. E recentemente o Olavo de Carvalho começou a flertar com a trilha conspiratória da Terra plana. Ele não defendeu exatamente, ele não disse eu sou um terraplanista, mas ele passou a defender terraplanismo, passou a compartilhar vídeos de terraplanistas jogando a informação, talvez trolando, talvez tirando sarro, realmente eu não sei. Eu não sei o que passa na cabeça do Olavo de Carvalho, mas ele certamente usa isso pra inflamar também o pessoal que o acompanha. Talvez ele brinque com a mente das pessoas, não sei, realmente eu não sei dizer. Mas ele é um dos que mais importou trilhas conspiratórias pro Brasil, ele pegou vários trilhas conspiratórias norte-americanas e importou pro Brasil, e fez a cabeça de muita gente. Muita gente, muitos youtubers de extrema direita reproduzem também as trilhas conspiratórias importadas pelo Olavo de Carvalho, incluindo o próprio MBL. E aí que é o ponto que a gente quer entrar, né? Eles fazem um vídeo criticando essa extrema direita delirante no Brasil, que inclui o Olavo de Carvalho, o Nando Moura, Paula Marisa, o Lilo, inclui um monte de gente, eles põem um monte de gente lá, eles mostram a imagem de muitas dessas pessoas aí, e são vários, né? Praticamente toda a extrema direita brasileira compartilha uma ou várias trilhas conspiratórias. E os terraplanistas, em parte, eles também integram essa mentalidade paranoica e conspiratória da extrema direita. Eu acho que nem todos os terraplanistas são direitistas, nem de extrema direita, mas possivelmente uma boa parte seja. E eles até recomendam nesse vídeo do MBL aí o documentário sobre a terra plana, né? Na Netflix, porque é muito bom também, de fato o documentário é muito bom. Se esse vídeo tivesse surgido num canal normal, né? Um canal de ciência, por exemplo, num canal de propagação científica, tudo bem, completamente aceitável. Mas no MBL, gente, o MBL fez parte desse processo. Eles contribuíram pra esse cenário, e eles compraram vários trilhos conspiratórios enquanto foi conveniente pra eles. E alguns talvez até defendam ainda trilhos conspiratórios. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição vários links que mostram isso. Um dos casos, por exemplo, é o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri, ele era olavista, ele foi aluno do Olavo Carvalho, depois eles romperam, brigaram, passaram a se xingar. Mas quando o Kim Kataguiri foi eleito como deputado, o Olavo de Carvalho comemorou que fazia parte do rol dos olavistas. E o Kim Kataguiri é alguém que frequentemente defendia, e ainda defende, a trilha conspiratória do marxismo cultural, que é uma trilha conspiratória importada pelo Olavo de Carvalho pro Brasil. De que há uma conspiração global de comunistas pra chegarem ao poder através das instituições. Isso é uma trilha conspiratória. E o Kim Kataguiri, há vários vídeos no qual ele fala sobre isso, e eu vou deixar pra vocês na descrição aqui os links. Do Kim falando disso, explicando o que é o marxismo cultural, e como a esquerda tem um projeto de chegar ao poder desse modo. Um projeto granxista, né? Como eu já falei pra vocês em outros vídeos aqui, vocês podem conferir também. Eu já mencionei alguns casos aqui que isso quer dizer. Outro que faz isso frequentemente, eu já disse também que ele capitalizou em cima da extrema-direita, dos conservadores, e dessa sandice, desse delírio deles. E aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Eu não sei até que ponto que o MBL realmente acredita nisso. Talvez o Kim Kataguiri realmente acredite no marxismo cultural. Ou se eles se aproveitam disso. Se eles são tão manipuladores que eles se aproveitam disso e usam esse material disponível pra angariar mais votos, angariar mais seguidores, angariar mais financiamento pro MBL. Então, o outro que fazia isso foi o Mamãe Falei, foi o Arthur Duval. Ele tem vídeos falando de guerra cultural, que basicamente é o marxismo cultural também, explicando o que é e falando da estratégia da esquerda de chegar ao poder. Tem outro vídeo que eu vou deixar também aqui pra que vocês possam conferir, que se chama De Onde Vem a Doutrinação Paulo Freire, no qual ele explica essa doutrinação, que é uma trigo conspiratória também, que existiria nas escolas do Brasil. Que você tem toda a esquerda dominando as escolas e tentando formar uma legião de comunistas militantes do MST. Então, assim, realmente é um delírio, é um delírio, uma sandice, e é uma trigo conspiratória. E ele cita nesse vídeo aqui do Paulo Freire, o livro Desconstruído do Paulo Freire, que, na verdade, foi organizado por um olavista também, por um teórico da conspiração, que é o Giuliano, que faz parte do Brasil Paralelo, que é outro grupo também que defende frequentemente trigo conspiratórias, que defende uma versão revisionista e negacionista da história. O Brasil Paralelo, os documentários dele, por um dos todos que eu assisti até agora, são claramente revisionistas, e defendem também que há uma narrativa esquerdista por trás da escrita da história, que quer doutrinar as pessoas, manipular a mente das pessoas. Por exemplo, o último deles, que foi muito criticado por muita gente, que muita gente fez vídeo aqui no YouTube para questionar a precisão histórica do documentário sobre o golpe militar no Brasil, no final do documentário, a última parte do documentário, é basicamente a trigo conspiratória do marxismo cultural, de como a esquerda se infiltrou durante o regime militar para dominar as instituições, e assim criar a Constituição de 88, que é uma constituição esquerdista. Ou seja, é um monte de balela. Segundo o Olavo de Carvalho, os próprios militares eram de esquerda, o Geisel era o comunista. Vocês têm noção, gente? Vocês têm noção? Porque a gente tem que entender uma coisa, gente. Existem os manipuladores e existem os manipulados. Os manipulados é o teu pai bolsonarista, é a tua mãe que está no grupo de WhatsApp compartilhando coisas do Bolsonaro, é o teu tio. São pessoas que foram afetadas por essas coisas, por essas informações, que ouviram essas informações repetidas vezes, vindo por WhatsApp, vindo no Facebook, nesses vídeos desses youtubers. Ou seja, essas pessoas foram manipuladas. E se você duvida que isso é possível, eu vou recomendar que você assista ao documentário novo na Netflix também, que fala justamente como a internet permitiu essa manipulação, essa persuasão, através das redes sociais. Esse documentário, ele é incrível, ele é muito bem organizado, e ele mostra como tem empresas que mapeiam a sua personalidade através de quizzes na internet, através do seu comportamento na internet, eles mapeiam a sua personalidade, e eles direcionam propagandas, direcionam conteúdo, de modo a mudar a sua percepção sobre a realidade. E isso é feito constantemente, isso é feito no WhatsApp também, através de disparos, tem empresas que são contratadas para mandar conteúdo para as pessoas, e assim você vai moldando a sua percepção. Nós, seres humanos, somos extremamente manipuláveis. Se você duvida disso, eu vou supondo que você goste de cerveja, que você goste de beber cerveja. Se eu chegasse aqui nesse vídeo, eu abrisse uma cerveja aqui, geladinha, que passasse a tomar aqui, no ato você seria já influenciado a querer tomar uma cerveja também. Nós somos extremamente manipuláveis. Não manipuláveis no sentido de que a gente gosta de ser manipulado, mas é como a gente funciona socialmente mesmo. Nós, enquanto seres sociais, tendemos a nos espelhar nos demais, tendemos a ouvir os outros também, prestar atenção, ainda mais se for pessoas de nossa confiança. Se você tem um amigo seu que vem te contar uma coisa, você não vai desconfiar do seu amigo. Se o teu amigo vem com um bom ponto, com uma boa defesa de uma ideia, você vai, a princípio, acreditar nele e aceitar a ideia dele. Como a gente se estrutura socialmente, e foi um dos segredos de nossa sobrevivência enquanto espécie. O problema é que uma vez que se compreenda esses mecanismos psicológicos nossos, como eles funcionam, e é algo que faz com muita eficácia a propaganda, por exemplo, que faz com muita eficácia agora essas empresas que trabalham na internet, é muito fácil você conseguir distorcer nossa percepção e nos levar a agir de maneira que seja contrária àquilo que a gente realmente pensa. E em questões eleitorais, você não precisa convencer todo mundo de uma coisa. Basta que você convença um grupo específico que vá afetar, influenciar depois na eleição e na escolha de um candidato. E foi o que eles fizeram nos Estados Unidos. Eles hackearam a eleição norte-americana. Basicamente foi o que eles fizeram. Eles hackearam a eleição norte-americana. Eles conseguiram mudar a percepção de algumas pessoas em alguns estados e isso afetou, no final, a eleição e a vitória do Trump. Eles não precisavam ter maioria dos votos. Eles bastavam ter a maioria do colegiado eleitoral, porque é um outro sistema eleitoral lá. Então o que o MBL fez foi atuar como manipuladores. Eles não são vítimas disso aqui. Eles não foram vítimas do Bolsonaro. Eles não foram enganados pelo Bolsonaro. Eles fizeram parte de um processo de manipulação mental dos inscritos deles, das pessoas, apresentando informações equivocadas. Se a gente for pensar aqui, se a gente for lembrar, até onde a gente saiba, a informação que o Nando Moura compartilhou, falsa, mentirosa, de que o Stalin tinha ganhado dois prêmios Nobel da Paz, surgiu, a princípio, no MBL. Foi um dos integrantes do MBL que falou isso primeiro. Depois o Nando foi lá e reproduziu essa mentira, essa falsidade. Você tem integrantes do MBL que propagaram trilhas conspiratórias e de maneira muito eficaz. Uma delas, por exemplo, é essa da doutrinação nas escolas. Eles encamparam projetos com as escolas em partido a partir de uma noção equivocada e conspiratória de que os professores estão doutrinando os alunos em sala de aula. E isso é uma mentira. Isso é um doutrinamento de uma balela. E uma coisa interessante, tem esse livro aqui, que é do David Runciman, que é How Democracy Ends, por exemplo, se chama Como a Democracia Termina. E ele fala que em momentos de crise democrática, em momentos nos quais a democracia começa a perder a legitimidade, ela é invadida, ela é infiltrada por uma série de teus conspiratórias. Porque o que acontece? A população está insatisfeita. A população observa o sistema em fracasso, não cumprindo as suas expectativas. Então começa a circular uma série de histórias que tentam justificar essa falha do sistema a partir de conspirações mesmo. Há uma elite que quer se beneficiar, que quer prejudicar a população. E isso vai se espalhando entre as pessoas. E é muito fácil você comprar esse tipo de história porque você sempre acha que há alguma resposta subjacente aos fenômenos. A explicação mais plausível, a explicação mais simples não basta pra gente. A gente quer uma coisa que seja mais sofisticada, uma coisa que realmente una as pontas soltas de uma história que parece não se encaixar. E o David Runciman mostra alguns casos nas histórias da democracia no qual isso acontece. Quando começa a se proliferar uma série de teus conspiratórias e as pessoas vão acreditando que realmente existem interesses exclusos, organizações supranacionais ou grupos secretos de multibilionários ou de elite. E essa história das elites, de uma elite maligna que quer prejudicar a população, essa é uma história antiga também e ela também é aplicada a teus conspiratórias da esquerda também. Na verdade, isso é a essência do populismo. É de você achar que existe uma elite corrompida que quer prejudicar as pessoas e surge um líder que representa a voz do povo e que vai confrontar essas elites. Isso foi feito agora com muita eficácia pelo Trump, que era da elite, né? O que é pior pra você pensar, o Trump é um multibilionário norte-americano e ele diz que vai combater as elites da qual ele faz parte. Então ele vai lá e apresenta como a voz do povo. Um cara que nunca foi do povo, que nunca teve que trabalhar num canteiro de obra na vida. Daí ele vai se apresentar como se ele fosse o representante do povo. E isso tem sido feito em vários países e foi feito no Brasil também. O Bolsonaro é um que ficou a vida inteira na elite política brasileira, 30 anos no parlamento, um político, e que se apresenta como a voz do povo, como alguém que vai te representar agora pra combater as elites corrompidas da política brasileira. O que é uma tremenda de uma balela, né? A gente tem visto que isso não tem acontecido. Pelo contrário, ele tem mais agora, é mamado na teta do governo agora, mamado nas benesses de ser o presidente. Então, assim, você utiliza realmente essa retórica conspiratória de que há um grupo que deve ser combatido e você vai lá unificar as pessoas a partir dessa retórica conspiratória. Isso é feito com muita eficácia por muita gente, não apenas a direita, mas como você tem esse movimento agora de extrema direita pelo mundo, isso tem sido usado de maneira sistemática, constante, inclusive pelo MBL. É claro que agora você tem essa fratura da direita que seria inevitável, que seria inevitável, porque uma vez que o Bolsonaro consolida o poder e chega lá à presidência, ele vai se cercar dos seus mais próximos, vai se cercar daquelas pessoas nas quais ele confia, ele vai se cercar dos que são leais a ele. E o MBL foi usado, de certo modo, pelo Bolsonaro para chegar até lá e eles se aproveitaram disso também, né? Então foi uma união de interesses ali e uma vez que a extrema direita começa a rechaçar grupos que já não tem mais serventia, o MBL agora se volta contra o Bolsonaro, se volta contra o Olavo de Carvalho, se volta contra outros conservadores ou neoconservadores brasileiros e faz um vídeo como esse agora dizendo que nós compreendemos as três conspiratórias e condenamos isso, sendo que eles usufruíram disso. Tem um vídeo do Mamãe Falei no qual ele fala sobre a censura que existiria supostamente em canais de direita, sendo que isso afeta todos os canais, não apenas de direita, não apenas de esquerda, mas outros canais também. Então ele vai lá e fala que está tendo uma perseguição do YouTube a canais de direita e ele fala do Alex Jones. O Alex Jones é o mais famoso na conspiração norte-americano, é um cara completamente maluco e ele reconhece isso, ele deu uma entrevista dizendo que ele tem problemas psiquiátricos mesmo, que foi processado porque ele veiculou mentiras e sandícias sobre um atentado que houve numa escola primária, Sandy Hook, e ele mentiu, ele falou que na verdade os pais das crianças que foram mortas eram atores que estavam fingindo que era uma conspiração da esquerda norte-americana para tentar tirar a arma dos americanos. Ou seja, você tem um teórico de conspiração completamente maluco e o que o Mamãe Falei diz é que o canal dele foi proibido de se veicular no YouTube, foi retirado do YouTube sem nenhum motivo aparente. Como assim sem nenhum motivo aparente? O cara é um maluco de teórico de conspiração que defende ideias completamente insanas. É claro que há razão para isso. É claro que há razão para isso. Ele está espalhando desinformação, mentiras, difamação. É claro que tem razões para isso. Então, por um lado, como eu disse, você tem os manipulados, que são as pessoas que ouviram esse conteúdo do MBL, do Mamãe Falei, ouviram do Nando Moura, da Paula Marisa, ouviram, sabe, de um monte de influenciadores como o Olavo de Carvalho também, como os filhos do Bolsonaro, e foram manipulados por isso. E foram influenciados por essa informação equivocada, errônea, por essas três conspiratórias. Você tem, por outro lado, os manipuladores, que são pessoas que usaram da boa fé sua para te enganar. E nesse caso, você tem o MBL. Então, se a gente entender que existe um grupo que realmente utilizou de má fé para enganar as pessoas e do qual o MBL faz parte, a gente não pode agora assistir esse vídeo aí no qual eles criticam as três conspiratórias da direita e achar que eles não têm culpa no cartório. Eles têm culpa, eles fazem parte disso. Eles manipularam as pessoas. Eles manipularam as pessoas. Eles não são inocentes. E é claro que você vê nesse momento agora um monte de gente pulando do barco do Bolsonaro. Porque realmente, como eu disse, você tem agora o Bolsonaro se cercando dos mais leais. Então, qualquer um que tenha criticado ou tenha demonstrado algum tipo de possibilidade de traição tem sido rechaçado. E um deles é o Alexandre Frota que agora está criticando o Bolsonaro, criticando o governo, dizendo que está se arrependendo. Tipo, se arrependendo. O que ele precisa mais para se arrepender? Você tem um governo de incompetentes, de gente maluca. E o Subtosco fez um vídeo sobre isso, mostrando como o Nando Moura apoiou o Alexandre Frota. Primeiro ele criticava o Alexandre Frota dizendo que ele era um ator pornô, dizendo que era um imoral, sei lá. E depois ele passa a apoiar o Alexandre Frota e inclusive ajuda o Alexandre Frota a se eleger também. E agora, como o Alexandre Frota passou a criticar o governo e está se tornando personal não grata no governo, o Nando Moura passou a atacar de novo o Alexandre Frota. Então eu vou deixar para vocês na descrição o vídeo do Subtosco para vocês assistirem e conferirem essa mudança de percepção. Como você tem pessoas que se unificam em torno de uma ideia de chegar ao poder e uma vez que chegam ao poder começam a queimar qualquer eventual traidor das ideias radicais deles. E no caso do MBL em particular, que é o tema do vídeo, eles só passaram agora a atacar frontalmente o Bolsonaro e o governo bolsonarista porque eles se tornaram também alvos do radicalismo da extrema direita. Então na medida que eles começaram a ter um mínimo de ponderação sobre aquilo que eles fazem e não aceitar um discurso revolucionário desses conservadores brasileiros de fechamento do Supremo, de invasão de parlamento, de fechar parlamento, na medida que eles se institucionalizam e passam a questionar esse tipo de radicalização, isso se volta contra eles e eles perderam muito inscritos. E aqui é um ponto complicado porque geralmente, na via de regra, quando se tem um debate político saudável, há uma tendência de você sair dos extremos para o centro. Então as pessoas tendem a ir para o centro. Você tem discursos marginais, radicais, extremistas e você tende a ir para o centro. Como o debate político está contaminado no Brasil, o que você veja é totalmente o contrário. É um caminho do centro para os extremos. Você é obrigado a ir para os extremos, você é obrigado a tomar posições, você é obrigado a defender coincidentes as suas ideias. Então o que aconteceu com o MBL? O MBL capitalizou no bolsonarismo, capitalizou nessas três conspiratórias do Olavo de Carvalho, capitalizou nessas maluquices e quando eles passam a criticar isso, em vez de você ver uma moderação dos seguidores do MBL, um caminho para o centro, o que você viu foi o contrário, você viu uma radicalização dos MBListas. Então quando eles perderam inscritos por causa da crítica que eles fizeram ao Bolsonaro, o que aconteceu foi que eles perderam inscritos, perderam centenas de milhares de inscritos e os canais extremistas de extrema direita ganharam centenas de milhares de inscritos. Então você viu uma migração desse público do MBL para a extrema direita. Eles se radicalizaram, na verdade. E você vê também isso na esquerda, na medida em que você vê uma ineficácia da oposição contra o Bolsonaro e a perda de perspectivas de uma mudança significativa, positiva, nesse governo, o que você tem visto é um grupo de pessoas indo mais para a esquerda, mais para o discurso revolucionário mesmo, mais para o discurso beligerante. Então essa toxicidade no debate político tem radicalizado as pessoas, cada vez mais. a polarização está aumentando, na minha percepção, pelo menos. Mas eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês percebem também essa radicalização constante do debate. Então, para concluir aqui, o MBL não é inocente na questão das pessoas conspiratórias. Eles usufruíram desse delírio, eles contribuíram para isso, eles fazem parte desse processo, eles fazem parte do grupo de pessoas que manipulou as demais. Eles não são inocentes e eles não vão escapar disso. Como a gente já disse anteriormente, eles não vão escapar do papel de manipuladores que eles tiveram nessas eleições. O segundo ponto, é se você percebe também essa crescente radicalização das pessoas, das posturas. Tanto à direita, tanto para a extrema-direita, quanto à esquerda também, no sentido mais revolucionário, mais de uma saída violenta para esse momento. O que me preocupa bastante, na verdade, né? Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. Diga aqui no comentário o que vocês pensam. Deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.